Música 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 Olha só Meu Jesus Meu Jesus Imagina eu tiro Neymar aqui Música Um malbadão Um malbadão Música Essa aqui eu não sei nem como é que fala Art. Timasso Timo Restos É um da Polônia, outro do Marrocos Timo Restos Como é que fala esse o nome? Tão erradinho Goleiro Pega 3 goleiros já É zagueiro Zagueiro Escreveu uma ilha mal Debnan Tuo no time bom Eu tô com um time bom também. Quatro goleiros. Hoje como é que eu vou jogar nisso? Eu não tenho nem um goleiro. Meu time joga aqui na... Meu Deus do céu. Meu time joga aqui. Tenta um estádio pro time já. Claro, meu time. O Romero, pai, o clube. Ixi. Aqui. Não. Um time massa. Vai ser uma zaga da... É um time de futsal, então são só cinco. É. Eu vou fazer meu time. Eu vou fazer meu time. Você não tá curtando ainda. Tem que ter goleiro, tem que ter goleiro, pai. Ah, então eu vou ganhar, pô. Vai ganhar. Aqui, ó. Olha aqui. O time é... Darren Nunes. Não. Olha o Cavani. Olha o Cavani. Olha o Cavani no ataque. Calma. Vertogui sai. Aqui é futsal, né, pai? Não. Eu não sei o que tá sendo aqui, pô. Já era. Vem aí, pai. Pelo amor de Deus. O meu amigo... O cara que é lateral tem azar demais, pô. Peguei... Não sei travão. Tu vai só brincando o zagueiro. O meu homem ali, pai, que tá procurando goleiro. Oxi, oxi, oxi. Melhor de quem, homem? Papi. Tu é doido? Vinícius. Quem? Thomas Müller. Você viu o goleiro? Fernando. Sim. O gegangen, motor1. Esa aqui, né. C muestra. Espera aí, espera aí. Alguien jogador, pai. Quero jogador. No, goleiro jogador. O golero jogador. É tu piñata. O goleiro jogador. O sai, né? O goleiro jogador, pai. O goleiro jogador. O goleiro jogador, pai. O goleiro jogador, pai. O goleiro jogador, pai. O goleiro jogador. Como é que você entra aqui? O goleiro, o goleiro... O goleiro vai ganhar, o goleiro. Joga um goleiro aí pra mim. Não, mas perdeu. Morada, 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 morada. Não, vamos, pai. Tem o mingolé e o... Não, não. O que quer me dar? Não, pai, eu sou assim, não sei se não serve não, cara. Antes, isso. Miule. Quem? Miule, pai. Não, ele se aposentou da copa. Renato Sánchez, pai. Quem? Renato Sánchez. Aí tem aqui, ó. Sabe quem é Renato Sánchez? Isso aí, isso aí. Você conhece a Vinícius Junior? É, você conhece o Militão? Você conhece aqui o Saka? Eu tenho quantos campeões de Champions League? Quantos campeões de Champions League eu tenho? Eu esqueci. Hã? Campeão da Eurocopa, pai. Eurocopa, é a Eurocopa. Você tinha meu estádio. Vamos jogar. Fala, galera. Acho que meu time tá mais completo. Acho que sem travões de atacante, já de zagueiro. Meio de campo e goleiro. Muito bom goleiro. Então, bota aí. Tomara que esse time aqui seja o ideal. Valeu. Fala aí, pessoal. Meu time é melhor, pai. Não tem jeito. Olha aí. Olha aí. Sou campeão. Sou time campeão. E não tem jeito. Bem cumprimentado. Não preciso falar mais nada. Fala torcedor do Massa Bruta. Consegui fazer uma mescla aqui com a minha equipe. Para os jogadores de qualidade. Espero que vocês gostem e votem na minha equipe. Eu vou levar Vinicius Júnior. Vou levar aqui. Vou pegar a Coutinho Romero. Meu time. Vou pegar aqui. Aqui. Vou pegar um de cabalho, pai. Monstro. Saca. Está aí, saca. Obrigado. Vou pegar no algo, pai. Não.